Um vasinho de planta, que na maioria das pessoas não tem como pratinho, que deu velho, que a gente encontra aí, e lixo, né? A lixeira aí, a lixeira é aberta, cai uma água, que está retida num copo, numa garrafa, num saco plástico, e isso daqui é um ambiente profissional, é muito mais educativo, é orientador aí, queria pedir o seu apoio aí, em nome de todos nós aqui do Brasil, se o senhor pode colocar, pode, se quiser tirar aí uma foto aí com ele, se o senhor puder botar,